Fala pessoal, tudo bem? Doutor Kors está na área Hoje eu vou mostrar para vocês como resolver um problema muito simples Quando você percebe que você está andando com o carro, você vai dar seta E além da seta não funcionar, você percebe que ela não pisca Ela fica acesa direto no painel Vou mostrar para vocês aí Olha só galera Olha que louco Se eu jogar aqui para a esquerda ou para a direita Ele acende e fica fixo, ele não aciona o relé Tanto para um lado quanto para o outro E os piscas não acendem Aí você fala, pô que estranho, caramba Eu jogo tanto para a esquerda quanto para a direita, só acontece isso? Gente, isso é um problema muito simples O pessoal pode pensar de primeira, pô deve ser relé Que tem um relé lá embaixo também referente a isso Só que não, é mais simples ainda É bem mais fácil, bem mais perto Estou falando do botão do pisca-alerta E nesse vídeo eu vou mostrar como tirar e fazer a troca do botão Vamos lá Vou pegar ele aqui Vocês vão perceber que ele não é um simples botão De liga e desliga Vocês percebem que ele tem diversos contatos E cada um serve para fechar o circuito também Com a parte da funcionalidade das setas Então se der algum problema aqui dentro Vocês podem ver que até tem um resistorzinho aqui E fora o mecanismo de dentro Isso pode acabar acontecendo Então antes de partir para relé Para outras coisas que pode ser Dá uma olhadinha nesse botão Então agora eu vou mostrar para vocês como tira E o encaixe também que é muito simples Bom galera, aí está o painel central Primeira coisa que vocês vão fazer No caso o meu vai estar funcionando Só que o seu pode ser que não Para tirar esse botão A gente tem que pressionar ele O meu vai ficar funcionando Pode ser que na hora que você faça isso aqui continue apagado Isso é normal Então primeiro a gente vai tirar essa capinha Ele tem uma capinha muito simples aqui Vocês conseguem puxar Certo? Ela vai sair na mão de vocês Agora já dá para desligar ele aqui Agora com uma chave de fenda Certo? Ou uma faquinha Aqui em cima Vou mostrar no detalhe Tem como se fosse uma travinha Então vocês vão colocar a chave aqui Forçar um pouquinho para baixo E forçar um pouco ela para frente Então você vai ver que ela vai encaixar Você pega a ajuda aqui da mão Você vê que ela vai vir para frente E vai sair Certo? Basicamente é isso galera Certo? Então aí vocês vão pegar o novo Tem alguns modelos diferentes de botões No caso aqui Para colocar o novo Vocês vão colocar a capinha de volta Certificar que ele está na posição de desligado Ou seja, pressionado E Só colocar no lugar Aí você já vai ver que ele vai funcionar Ele vai piscar Aí você desliga E faz o teste de novo lá no carro É isso aí galera Agora só para fazer o teste Vamos ligar aqui Para a esquerda Direita E o próprio pisca-alerta E tudo funcionando E é isso aí galera Vocês verem aí como é fácil resolver esse problema Qualquer dúvida Posta aí no comentário Dá uma olhada no meu canal Vê meus outros vídeos que tem lá Tem bastante coisa para ajudar vocês Dá um like nesse vídeo aí Para fortalecer ainda mais o canal E até o próximo vídeo galera Valeu Tchau E aí E aí E aí E aí E aí